Olá, crianças! Bom dia para vocês! Chegou a sexta-feira, o dia da aula de artes. A Tia Mari mandou para vocês potinhos com tinta, certo? E mandou também um garfo. Sim, hoje nós vamos desenhar com o garfo. Ó, vocês vão pegar a folha de artes e vocês vão fazer nessa folha o desenho que vocês tiverem vontade. Como a Tia Mari passou a semana com vocês ouvindo falar de bolas, eu vou fazer bolas coloridas. Agora, o que você vai fazer é que você que escolhe. Vem cá, Celso! Ó, molha o seu garfo lá, traz para a folha e aí você vai desenhando com ele. Tem que molhar, senão não dá certo. Ó, vai passando na tinta. Você vai fazer só assim, Tia Mari? Não! Agora, eu vou colocar um pouquinho, ó, com o próprio potinho. A Tia Mari vai virar aqui. O embate. E vou fazer... Sim, eu estou misturando para ficar colorido. Que tal? Uma bola azul, uma bola amarela e verde. E agora aqui, eu vou colocar um pouquinho da minha tinta vermelha. Vou fazer a mesma coisa, você vai passando o seu garfo nela. Vai esticando. Ó, ó. 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 Eu quero fazer bem colorido. meu trabalho de artes. E você vai fazer o seu. Pode fazer assim também, ó. molhar. Molhar. Eu espremo. Que tal? Nem sei o que eu fiz. Uma obra de arte. Certo? Esse é o meu. O que você vai fazer são as suas ideias. Combinado? Bom trabalho aí. Depois eu olho lá na escola. Combinado? Ah, não esquece. Nome e data, hein? Beijão e bom final de semana para vocês. Tchau!